Então bora sortear pra ver quem vai ser o visitado de hoje 1, 2, 3 e... O sorteado foi o Gambon Então bora lá pra visita Fiquei alguns dias sem postar vídeo no canal Porque eu tô em semana de prova, né mano A semana já acabou na verdade, por isso que eu tô gravando o vídeo Eu não tava com tempo nem pra jogar, mano Pra vocês terem ideia, eu nem tava jogando nenhum jogo Eu tava estudando pra prova, galera Então eu parei aí esses dias aí Mas eu vou tá voltando aqui Eu não vou tá voltando com o canal, eu vou postar vídeo de 2 em 2 dias Porque não vai dar eu vou tá postando vídeo de 3 em 3 dias mesmo De 4 em 4 dias E quando eu enrolar um pouco é sim Porque eu enrolei essa semana, beleza? O vídeo demorou um pouco pra sair, mas tá aí Então essa aqui é a ilha de planta do Gumball, mano Vou tá acendendo aqui a tocha pra ele Pra ver se ele consegue fazer um fantominho aí, né Parece que ele tá tentando fazer mais um fantominho Porque ali tem um T-Rox ali Eu não sei, né, o que ele quer fazer Mas ali tá parecendo que vai ter um fantominho, né Que ele quer um fantominho, né, mano Ele já tem um fantominho Tem ali o Pankeleto Tem a Zuckerbush É, tem todos os monstros da ilha aí, né, mano Então, boa sorte pra tá ativando essa Ubikasha Hari Pra tá conseguindo mais seus monstros, né, mano E agora, bora pra sua ilha de frio Lembrando que eu não visito as ilhas espelhadas, né, galera Tem que avisar isso em todo vídeo Porque talvez alguém é novo no canal e não sabe, né, mano É, eu visito só as ilhas normais, beleza? Bom, tá aqui a ilha de frio dele Muito top Tem dois vampiros ranzinza Tem um papaiolha ali Mano, sua ilha tá bem legal Tem aqui um cornocelo épico, não Raro, né, mano Tem aqui um... Como que fala, mano Espojo raro Tem um pinguim raro ali, mano Um panguim, né, na verdade Tem bastante monstro aí, né, mano Tem os dipters Cara, essa ilha tá muito top Boa sorte pra você tá conseguindo mais monstros nessa sua ilha E agora, bora pra sua ilha de ar, né, mano Mano, aqui tá a ilha de ar do Gambo Olha só essa decoração, mano Eu não tinha visto ainda, mano É uma árvore com olho, mano What the fuck Cara, ficou muito legal, mano Essa decoração, velho Se eu soubesse eu tinha comprado, mano Ela deve ter saído já, né, mano Da loja Mas tá aí a ilha dele, né Tem todos os monstros normais Tem alguns raros Eu acho, né, que tem todos os monstros normais, né, mano Tem alguns monstros normais E tem alguns que tão completando a ilha com raro, né, mano Mas tá aí a ilha dele tá completa Tem um beijo bicota ali, né, mano Conseguiu um beijo bicota Muito top Cara, boa sorte pra tá conseguindo seus monstros nessa ilha Agora, bora pra sua ilha de água, mano Bom, mano, aqui tá a ilha de água dele Tem todos os monstros naturais aqui Tá completa, né, mano Na ilha dele E ele deve estar tentando fazer aqui o geode, né, mano Porque tá colocando aqui o pinte e o pio, né Com certeza ele deve estar tentando fazer o geode Mano, eu recomendo você colocar algumas tochas aí na sua ilha Pra ver se alguém acende, né, mano Mesmo se você não tiver amigos De vez em quando passa alguém aleatório, mano Suas ilhas lá na visita aleatória E pode acender suas tochas, né, mano Então eu tenho que parar de falar muito, mano Eu só tô falando, mano Tenho que parar, mano De falar Tá vendo? Eu tenho que parar de falar, mano Não tem como, velho Eu tenho que parar de falar essa palavra, velho Meu Deus, eu falo Toda frase que eu falo Eu tenho que falar, mano Mano, 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 mano Tá bom, agora parei Bora, vou tentar falar sem falar, mano, né, mano Aqui tem Já tá com todos os moços naturais Tem dois bandas de rocha Tá tendo os moços naturais Botou a mina de diamante aqui A ilha dele ainda tá no início ainda Falta bastante coisa pra ele conseguir Boa sorte que tá conseguindo Tudo aí dessa sua ilha, né, mano Falei, mano, de novo, velho Meu Deus, cara E agora bora ver O refúgio de fogo, mano O refúgio de fogo, mano Mano, mano Ô, louco, mano Olha o trem Velho, eu vou cancelar o vídeo Não é possível, velho Velho, eu não consigo parar de falar, mano Quando é mano, é galera, mano Então, tá aqui a ilha de refúgio do fogo Cara, ficou muito legal essa sua ilha Curti demais esse triângue aqui É, grandificado Mesmo o som dele não sendo muito legal É, mas tá top, né Sua ilha tá bem legal E boa sorte que você tá conseguindo os monstros aí Eu acho que você já tem todos, né Porque a música deve tá completa Porque eu não tenho completa Então eu não sei se você tem todos os monstros Mas boa sorte, né Na sua ilha, se já tiver completa Mas boa sorte pra você tá conseguindo mais monstros aí, né Então, bora ver agora a ilha do Açúcarbush Não tá entrando aqui na ilha do Açúcarbush Que eu acho que tá completa essa aqui, hein Vamos ver Eu acho que tá completa, né Tem todos os monstros naturais aqui Que você manda pra cá Então, ó, tem até um DJ épico ali Épico no raro, né, mano Porque é épico não dá pra fazer aqui nessa ilha, né Tenho quase certeza E agora bora ver a sua ilha etérea Que é a ilha da evolução, né, mano Bora, vai entrando aqui Você não tem nada aqui ainda, né Aparentemente você tem só um fantominho Mas Mais pra frente você vai conseguir ter, mano Só esperar aí que você vai conseguir Então, galera, eu tive que dar uma pausa aqui no vídeo Mas já voltei aqui já É, pra vocês nem tiveram... E o jogo me trollou Bom, eu consegui encontrar a ilha dele aqui Ó, o cara já tem dois monstros aqui nessa ilha Pra mim isso aqui é novidade Porque eu não tenho isso aqui Ó, esse aqui é legal, mano Cara, essa ilha aqui é bem legal Mas eu tenho uma preguiça, meu, mano De mexer com isso Nem com o Ublen eu mexo Imagina com isso E agora bora ver a ilha de ouro Bom, tá aqui a ilha de ouro dele, né Tem aqui, é... Alguns iniciais Acho que todos os iniciais E me dão um sapo É... Boa sorte, mano Pra você tá mandando mais monstros pra cá Tá bem no início ainda Que isso é a ilha de ouro Mas Já tá bem... Começou... Tá começando bem, né, mano Já tem bastante monstros aqui Bora ver agora essa música aqui É... Ver se tem alguma coisa aqui Se não tiver a gente vai pra ilha tribal E a gente finaliza o vídeo, né Então Bora ver o que a gente vai encontrar aqui nessa ilha Se o jogo me ajudar Tá tudo bagunçado aqui Bagunçado Tá, parece que é uma... Uma música meio aleatória aqui, né Que ele pegou os monstros e colocou aqui Eu acho que é, né, mano Se não for aí Me desculpe aí, mano Porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui não, né Mas ficou legal Pelo menos a decoração tá top, né Agora bora ver A ilha tribal É... A ilha tribal Não sei se é dele Mas tá entrando aí E bora ver Bom, tem bastante gente nessa ilha tribal E... É, tem bastante gente Parece que tem poucas pessoas que não tão upando E deve tá levando bastante alto nessa ilha Tem bastante gente nela Mas não... Parece que eu não lembro dessa ilha Não lembro dessa ilha Não sei o que que é essa não Mas... Tá top sua ilha É... Boa sorte que você tá upando aí Valeu por ter participado da série Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Passa no canal Dos nossos parceiros Do canal Fulagados E o canal do Clouber Vlogs Tá aí na descrição E até hoje esse bop Épico não saiu Ah, vai sair daqui 20 minutos É mesmo E olha o que eu consegui galera Deixe seu like Se inscreve no canal Fui galera Falou